O resultado vem depois, vem depois, e eu coloquei essa emenda, está no orçamento da União, não sei se foi liberado para cá, mas deve ter sido, se fizeram o projeto foi liberado, se o município tinha algum impedimento, mas eu coloquei esse recurso para cá, só olhar lá, vou até tirar e vou mandar, só pesquisar no orçamento da União, está lá uma emenda que eu coloquei para o município. E esse aqui tem sido a nossa caminhada. O município de São Roberto está incluído no programa Mais IDH, e esse programa, ele abrange, ele contempla as políticas públicas voltadas para melhorar os indicadores sociais da nossa população. É uma população que não tem renda, é uma população sobre a questão do... Mais IDH, como eu disse, que contempla diversas políticas públicas, né? Saúde, moradia, o Mais Asfalto, o Rua Digno, o Mais Emprego. Então, uma série de ações desse programa para melhorar a vida das pessoas. Mas um programa desse, ele não pode andar só. Ele precisa, acima de tudo, ter a compreensão e o compromisso da população com esse programa. A gente não cresce só. A gente tem as oportunidades de que a gente, assim, o cavalo selado só passa uma vez na nossa porta. E nós não podemos deixar o cavalo passar a ser montado. A oportunidade que o governo oferece para a nossa população, principalmente dos municípios mais pobres. E hoje nós estamos trazendo para cá, prefeito, o convênio de duas ruas dignas, no valor de 400 mil reais. Parece pouco. Porque o programa Rua Digno, ele não é somente fazer uma rua. Ah, fiz uma rua. Não. E ele me contempla, porque ele realmente tem um objetivo que é atingir a nossa subjetividade. O governador, quando pensou nesse programa, ele pensou numa criança que acorda cedo para ir para uma escola e no inverno ele bota o Bernadão. O governador pensou que no verão, uma criança dessa, ela se torna fragilizada pela poeira e pode adoecer a qualquer momento. Então, é um programa de saúde pública. Pensou no idoso também com a poeira, que pode estar sujeito a infecções pulmonares, respiratórias. Ele pensou que esse programa da Rua Digno, você muitas vezes é uma pessoa portadora de deficiência. e não tem uma cadeira, tem uma cadeira e não pode se locomover na sua rua, porque ela é toda cheia de buraco. Então, ele pensou nisso. Pensou também na geração de emprego, principalmente da renda. Quem vai fazer essa rua, quem vai fazer essa rua, é o valor de 200 mil reais, perfeito. Mas, eu queria chamar a atenção para vocês aqui da importância desse programa. Essa rua de 200 mil reais, ela representa 1.4 de uma rua, muitas vezes, feita através de uma licitação pública. Aquilo que eu faço por 200 mil, muitas vezes, chega a 1 milhão de reais. E por que isso? Porque é uma rua que a própria população, além dela fazer, ela vai ganhar para fazer a sua rua. Ela vai construir a sua rua. Ela vai... o dinheiro público. E as pessoas acham, acham que eu botar isso aqui fora porque é público. Ou acham que eu ficar aqui, eu desviar qualquer dinheiro. Não, isso aqui ninguém dizia, é um centavo desse dinheiro, por exemplo. Esse dinheiro é praticado para melhorar a vida das pessoas. E eu, quando eu assumi esse programa do governo do Estado, porque eu conhecia a minha história. Eu acho que a gente, às vezes, critica. Critica o mundo político que nós temos aí, o deputado federal. Mas, na época da eleição, a gente ganha 50 reais para votar no político. E esse dinheiro que ele compra o voto é oriundo do que do crime organizado. O tráfico da droga, da corrupção. É o dinheiro que fecha um leito hospitalar. É o dinheiro que tira a vaga de uma criança numa escola pública. E esse aqui, a gente é um programa que ele melhora a vida das pessoas. Nós temos em São Luís, ruas que, após concluir da presidência, as pessoas tomam tanto cuidado com essa rua, que elas não aceitam o palito de imposto jogado na rua. Não é, Daniela? Que é a coordenadora do nosso programa. É uma rua que serve para eventos, para aniversário, para festa de Natal, para São João. Então, é uma coisa que é da própria população. Muitas vezes, você está numa rua que tem tantas divergências. Às vezes, você vai ocupar a polícia militar por uma briga de vizinho e essa rua integra. Porque todo mundo constrói junto. E aquilo vai criando amizade, harmonizando as pessoas. Então, é um programa, sim, que eu me sinto orgulhoso em conduzir. Nós temos inúmeros programas. Inúmeros pedidos, são muitos mesmo. E aqui, esses dois projetos, eles foram executados. E vocês foram contemplados por isso aqui, porque, pela qualidade que foi feito esse projeto. E o prefeito, o representante aqui de vocês, tem presente lá. Não foi uma, não foi duas, nem três vezes. Cobrando, fora as ligações telefónicas. Cobrando. Então, esse é um programa. Então, o programa da qualificação profissional. Nós estamos hoje entregando dois certificados e dois cursos. Dois cursos para jovens aqui que submeteram a esse curso de eletricista residencial e de planificador. Para vocês irem aqui no Maranhão, eu estive no município. Eu não vou dizer o nome aqui. Mas também está incluído no Mais IDH. E um dos cursos, são inúmeros cursos, mas esse aqui é o eletricista. Uma senhora disse assim, olha, ano passado veio uma pessoa aqui de outro município fazer aqui o projeto da rua Digo, da cidade aqui da casa próxima, porque não tinha aqui no município um eletricista. Para vocês irem aqui no Maranhão, por falta de qualificação, por falta de interesse, sempre eu digo, o Pelé, o Neymar, são grandes jogadores. Mas tiveram oportunidade na vida e essas pessoas, vocês vão ter essa oportunidade. Exerciam dignidade, a profissão de vocês, e a gente deseja sucesso realmente, nesse exercício dessa nova profissão de vocês. E por último, prefeito, eu queria, eu não sou muito, você só sabe, me conheceu, eu não sou muito de promessa. Mas eu queria, eu já coloquei, já foi nos últimos momentos aqui do encerramento da nossa, da nossa, fechamento das nossas emendas no Congresso Nacional, eu sou deputado federal licenciado. Mas, eu não vim aqui, trocar o voto pela rua Digo, por esse certificado até, depois que foram feitos, é que eu estou, e não estou me impedindo agora, isso aí é um momento, isso é outro momento, eu não estou me enganando eleitoral, tenho tanta coisa para fazer, mas eu, a gente já disponibilizou um recurso para a área da saúde, e estou vendo se a gente consegue liberar mais alguma coisa este ano. Eu, você também não acompanha a vida política, eu concorri numa chapa, onde elegemos dois deputados federais, eu e o outro candidato. Vim, o Flávio me convidou para ser secretário dele, eu vim. Quando eu voltei para o Maranhão, tinha uma questão com o meu suplente, e tiraram ele, tiraram a vaga nossa. Para ganhar, foi no Supremo Tribunal, e ganhamos, porque é uma vaga que foi conquistada com luta, com suor. Aqui eu tive alguns votos, aqui do companheiro aqui da Coelho de Pescadores, viu? E me deu uns votos aqui, que eu sou muito agradecido por isso, realmente. Ninguém me conhecia aqui, eu estava falando, agora é com eleitor. O senhor se lembra de quem o senhor votou para deputado federal, e ele ficou na vaga sem saber quem foi. Isso é um erro nosso. Claro que não tem todo mundo escrito aqui quem é honesto, quem é dos homens. Mas tem que olhar um pouco a vida das pessoas, não é votar só porque pediram. Conversem com as pessoas. A gente pode construir um país melhor do que o que nós estamos vivendo, se a gente tiver uma proximidade com a classe política. Porque tudo na nossa vida passa pela política. Tudo. Tudo que você faz na vida, a gente é assim, eu não gosto de política. É porque eu tinha vontade de ser político, que não conseguiu ser. Porque não lutou por isso. Mas tudo que acontece na nossa vida, para melhorar a segurança pública, passa pela política. Não é verdade? Você tem um quadro, você tem armamento, você tem o aparelhamento, passa de decisões políticas. E a gente tem que ter consciência disso. Precisa ter consciência disso. Precisa ter consciência disso. Se não tiver, nós não vamos para a política. E a gente briga. Vivemos esse problema, eu perdi 30 milhões de membros, mas Deus sabe o que faz. Talvez eu tivesse aplicado de forma errada ainda. A gente amadurece cada ano, cada minuto mais da vida. E eu sou muito agradecido por isso. E estamos hoje aqui para assinar esses dois convênios da Rua Digna. Assinar, entregar o certificado. E tem outras coisas mais que nós vamos trazer aqui do nosso governo. Vamos trazer a economia solidária aqui. para organizar a população em termos de produção de grupos, viu? Eu acho, gente, às vezes a gente só espera de um serviço público. Isso aqui é um erro nosso. Eu já fui secretário de fazenda de Dr. Jackson três vezes. Fui diretor de banco. Fui secretário do Flávio. Fui presidente do Sindicato do Banco do Maranhão. Fui preso na época da ditadura no tempo de direito de trabalhador. Advogado de trabalhador rural. E adquirir uma experiência muito grande na vida. A gente, no município como São Roberto, eu estava passando aqui. E eu fiquei deslumbrado de ver tanta terra, tanta coisa. No Israel, se produz na areia do deserto. Aqui tem condições de produzir muito. Agora, precisa preparar as pessoas para isso. Não tem nenhuma maneira de você ganhar dinheiro. Você hoje, tem um exemplo aqui. Nós estamos formando eletricista residencial. Alguns vão ser eletricistas, outros vão ser empregados em alguma empresa. Quantos vão montar seu pequeno negóciozinho para vender a lâmpada, vender o filho. E assim é a vida. A gente tem que aproveitar aquilo que Deus nos deu e utilizar com potência para a gente poder crescer na vida. Todos nós temos essas chances, basta a gente não colocar fora essas oportunidades. E aqui, eu conheço aqui, quero ajudar muito. O que eu puder ajudar aqui, tanto no mandato de deputado, como no secretário, eu estou à disposição para colaborar. Colaborar, né? Diz assim, o secretário vem para cá, vem fazer. Não. A gente quer colaborar, trabalhar com vocês, com as ideias de vocês. Quem sente a dificuldade daqui, né? Quem está lá em Brasília, está lá em São Luís. São vocês que sentem. Às vezes a gente quer furar um poço para um lugar tal, chega lá, não tem ninguém que vai beber uma água daquele poço. Então, a comunidade, ela tem que se organizar, tem que debater, tem que se reunir e dizer, Ah, prefeita, essas aqui são nossas demandas aqui do nosso povoado. E o prefeito chega lá em São Luís, a brigar que ele brigou. Quando ele chegou a primeira vez, de cara a fia, saiu o ex-ondi lá. Foi, prefeito. Mas, a vida é isso. Então, eu quero, assim, agradecer esse primeiro momento que nós tivemos aqui com vocês. Eu não conhecia. Eu tenho essa lembrança, assim, em 2008. Foi um ex-prefeito daqui que esteve lá conosco. E eu não conhecia São Luís. Estou tendo essa oportunidade hoje, com muita satisfação, de ver vocês aqui conosco. Porque vocês é quem faz o município. São Luís só será bom se vocês forem um bom povo. Muito obrigado. Um abraço para todos. Senhoras e senhores,